A Hanbridge, multinacional de oleodutos e energia sediada em Alberta, no Canadá, continua a investir no Golfo do México. A empresa anunciou a 3 de outubro que vai investir cerca de 700 milhões de dólares para construir novos oleodutos de petróleo bruto e gás natural no Golfo, para o desenvolvimento de casquida recentemente aprovado, operado pela BP Exploration & Production. O oleoduto de petróleo bruto, denominado Canyon Oil Pipeline System, terá uma capacidade de 200 mil barrigos por dia e terá origem na zona de Catley Canyon, no Golfo, informou a empresa de oleodutos. O crudo será entregue à plataforma Offshore Green Canyon 19, operada pela Shell Pipeline Co-LP, para entrega final no mercado do Louisiana. O gás duto de gás natural, denominado Canyon Gathering System, terá uma capacidade de 125 milhões de pés cúbicos por dia e ligar-se-á ao atual Magnolia Gas Gathering Pipeline da Hanbridge. As atividades de concessão pormenorizada e de aquisição deverão ter início no princípio do próximo ano, prevendo-se que os gasodutos estejam operacionais em 2029, afirma a Hanbridge. A Hanbridge tem vindo a investir fortemente na costa do Golfo dos Estados Unidos da América nos últimos anos, à medida que procura construir uma posição forte para satisfazer a crescente procura global de energia. Já fornece gás natural a cinco terminais de exportação de gás natural liquefeito em funcionamento na costa do Golfo e é também proprietária do maior terminal de exportação de crudo da América do Norte, o Ingleside Energy Center, situado perto de Corpus Christi, no Texas. Por sua vez, o gigante multinacional BP deu luz verde a casquida, o seu sexto centro no Golfo do México, em julho. O projeto será constituído por uma plataforma de produção flutuante com capacidade para produzir 80 mil barris de petróleo por dia, a partir de seis poços na sua primeira fase. O início da produção está previsto para 2029.